Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo no canal, galera Tá aqui mais uma box que chega no domingo, mano, impressionante aonde a Konami vai enfiar tanta carta, cara Tá aí, Ingress League Midfielder, tá aí rapaziada, os jogadores que virão na box dos épicos com ímpeto Tá, mano, o White Pro, o Edgar, o Lo Celso, Nkuku, Gibi White, o Jones, o Adams e também o Olicier Esse Olicier outro dia tava tendo uma box aí, se eu não me engano, tá, cara, Play of the Week, não sei Mas ele tava em alguma box aí, vamos dar uma averiguada em cada carta, tá, cara O White Pro, diz que é o melhor batedor de falta do mundo, mano, o melhor batedor de falta do planeta, tá Ele joga de falso volante Joga de MLG, de mate e joga de MLE MLD, né Lembrando que o White Pro teve já algumas cartinhas especiais, como vocês podem ver, né Play of the Week como MLG que ele pegava em 94 E o League Select da Inglaterra, também que ele era MLG, que ele pegava em 93, tá, cara E também aqui é a nova carta dele, cara Ele no mercado custa 51 mil e pega 90 de over, cara Que cartaça também a cartinha dele, tá Grande World Proms Tá aí, rapaziada, vambora então A outra cartinha é dele, né, mano Figurinha carimbada, né Grande, o Odega, né O Odega também é uma cartinha muito marcada Martinho Odega, monstro Falso volante, MLG, mate, ponta esquerda, MLD Ponta esquerda, ponta direita, na verdade Falso segundo atacante, falso ponta esquerda e falso MLE, né Ele também, o Odega também, tem bastante cartinha Principalmente Play of the Week, cara Só Play of the Week ele tem três, tá Ele tem três, duas de MLG e eu tirei todas essas cartas Você pode acreditar, cara Duas MLG e uma de mate, tá E essa aqui é o Clube Select do Arsenal que ele veio, né Eu acho que esse aqui é o Deluxe Que é o douradinho aqui, ó, Deluxe, né Essa aqui é uma duplicata da nova carta dele Né, que eu não vou nem falar agora Tem essa carta dele aqui também Que ele veio com o Clube Select do Arsenal, se eu não me engano E essa aqui que é a nova carta dele, que é a duplicata com essa aqui, ó Tá aqui de MLG, tá É a nova carta dele Essa cartinha aqui, que ele pega 97 Eu não sei se é Showtime Eu acho que é Showtime, ele veio com o Showtime, se eu não me engano E essa cartinha dele aqui, ó É a do... É a Europa Championship, tá E essa aqui foi daquele do... Duel clássico da Inglaterra lá contra o... Do Manchester versus o Chelsea Então você pode ver que tem um raio dividindo vermelho e azul ali, tá E essa aqui é a outra carta dele, cara Que ele veio como Clube Select De novo, eu sempre confundi, de novo, ó Essas duas aqui, ó São os Clube Select Que você comprava por moeda Um é Deluxe e o outro é Select normal A carta normal dele, mano É... Pega 94 e custa 280 mil no mercado, tá Grande Mastion Degas Bastante carta também ele, cara Bastante carta, né A outra é o Lo Celso Grande Lo Celso, né O argentino Ele é bom de bola, cara Não vou mentir, não Bom de bola o Lo Celso Falso bolante, MLG, mate E de MLD Falso segundo atacante Falso centroavante Falso MLG, né O Lo Celso tem duas cartas especiais, né Que é essa aqui do Submarino Amarelo Quando ele ainda jogava na Espanha Que ela colocou na lojinha Saudade quando a lojinha da Konami era ativa, né Saudade demais, hein, velho E... E essa aqui era da lojinha, né E essa aqui é a nova carta especial do Lo Celso, cara Que voltou pra Inglaterra Porque ele tava na Espanha A carta normal dele pega 90 e custa 47 mil no mercado No Celso Interessante Voltando aí ao PEC, né E ele, cara Encucu O brabo Encucu Francês bom de bola, rapá Falso lateral direito Falso volante MLG Mate segundo atacante Punta esquerda E MLE Falso centroavante Falso MLD Falso... Não, falso ponta direita Falso MLD E falso lateral direito O cara é box to box total, cara Pelo menos aqui, ó Nas testes, né O Encucu também já tem algumas cartinhas especiais, né Não é tanta cartinha especial, não Ele tem o da França, né Aquela da França na Copa do Mundo É... E essa aqui foi aquele... Ele veio na box lá Dos parceiros da Konami Que veio ele Veio o Madison E eu tirei essa cartinha também Muito boa, né Que ele pega 99 de over Né E essa aqui é a nova cartinha especial do Encucu, rapaz O brabo A carta normal do Encucu, cara A carta normal do Encucu Pega 92 de over E custa 110 mil no mercado Grande Encucu, rapaz Bom A outra carta aqui agora é ele, né, cara Grande Gibby White, cara Gibby White também Né Que é uma cartinha bem interessante E essa carta do Gibby White joga de MLG Mate Segundo atacante, centroavante Falso ponta esquerda Falso ponta direita Falso MLD E falso MLE E o Gibby White tem algumas cartinhas especiais Que inclusive eu tenho Que é essa aqui de CA Que ele é Play of the Week E joga É bem interessante a cartinha dele Né É Essa é a nova cartinha dele, né Ele veio também na League Select Da Inglaterra lá Como os melhores lá também Que pega 93 Né E ele também veio lá naquele É League Select também Fora lá Que ficava lá Junto com os outros pacotes Que durava pra caramba E eu tenho essa carta Que era 4 estrelas Eu até tenho essa carta E ele pega 90 de over A carta normal dele no mercado Pega 90 de over E custa 47 mil Grande Gibby White Né E a outra aqui é o Jones Cara Jogador de filtração C. Jones Jovem promessa aí Do 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 Liver Joga pra caralho Ele joga de volante Ou falso volante Né MLG Mate MLE Ponta esquerda E falso MLD Né O Ele tem Essa é a segunda Carta especial dele Né cara Ele veio ali também Com o Primeira Tá falando aqui No jogo Cara Procede isso Cara Sério que não já tinha vindo Uma carta desse cara especial Acho que já tinha vindo tem, cara. Muito estranho. Tá falando aqui que... É, mas tá aqui. A cartinha dele pega 90 de over e custa 43 mil no mercado. Muito estranho, cara. Eu achei que já tinha vindo a caixa de pesquisa desse cara, hein? Acho que tá meio beitado isso aí, não sei. Posso estar até equivocado aqui, mas eu acho que tem. Com certeza não. Posso até estar doido, mas eu acho que já veio. Bom, a outra carta é o Adams, tá? Grande Adams aí, né? Que joga de falso lateral esquerdo, lateral direito. Volante e falso MLG, né? O Adams é a primeira carta especial do Adams, é um americano, o Adams, né? A carta normal dele pega 90 e custa 43 mil no mercado, mas é muito mingau, hein? Grande Adams. Tá. E pra fechar, Adams é volante, pra quem não sabe, ele joga de lateral, mas ele é volante. E pra fechar, o Olicier, né? Olicier, 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 sei lá, né? Tá aí, né? Ele, do Crystal Palace, ele joga de MLG, mate, ponta esquerda, ponta direita, falso segundo atacante, falso MLE e de MLD, né? Ele é, aqui, agora que eu lembrei a cartinha dele aí, ó. Ele veio naquelas cartinhas verdes que a Konami deu de MLD, né? E essa aqui é a cartinha nova dele, ele veio naquela cartinha verde lá, né? Não, não foi o que a Konami deu, não. Eu acho que ele veio, eu acho, se eu não me engano, ele veio dentro de algum épico lá, como especial. O Rafa vai colocar na frente aí. A carta normal dele pega 91 de ovo e custa 64 mil no mercado. Bom, rapaziada, esses aí foram os distinguidos que virão aí no English League Middle Field. Agora vamos dar uma olhada aí nos que virão, né? Isso aqui é só um machismo da minha parte. Foi uma conclusão que eu cheguei junto com o meu chat. O chat também deu umas dicas que podem ser essas cartas que virão, tá? E eu também quero acreditar que eu acho que serão, tá? Vamos ver aqui que são os épicos aqui, ó. Vocês virão aqui que a galera junto comigo, a gente chutou aqui que pode ser... Bom, o que eu acredito que seja, seja esse aqui, ó. Frank Lampa, né? Eu acredito e o chat que me fez acreditar também. que tá me fazendo acreditar, né? Frank Lampa tá aqui. Volante, MLG e mate. Grande Frank Lampa. Frank Lampa, que já teve aquela versão aqui que a Coram me deu, né? Que é essa aqui, ó. A Coram me deu da Inglaterra, né? Tem essa aqui também que ele veio, né? Como do Chelsea, tá? Já veio algum épico dele aqui, já veio. Já veio como do Chelsea, né? Tem essa outra lenda aqui que eu não lembro. Qual é essa lenda aqui da Inglaterra? Não sei se é uma alusão à mesma carta. Mas é que tem algum... São duas lendas diferentes, tá? E essa é a nova carta dele que virá, tá? Essa é a nova carta dele que virá, né? E ele já teve um aqui também do Chelsea que pega 97 e que hoje bate 100, tá? Aqui também, ó. O Alba vai disponibilizar todas essas cartas aí. Grande Frank Lampa. Os outros dois, né? Isso aqui é só um chutômetro, tá, galera? Um chutômetro de um achismo, né? As outras duas... A gente tá querendo acreditar que seja essa aqui, ó. O Robson. O grande Robson tá aqui, ó. Esse Robson aqui. Que joga só de MLG. Não sei, veremos. Falso volante, MLG. Falso mate, falso MLD, né? O Robson que tem uma carta lenda que pega 93, né? Duas cartas lenda na real. Uma 92, outra 93. Essa é a nova carta dele. E essa foi a que veio dele aqui, ó. Que pega 96 aí. Grande Robson, tá? A outra carta dele, cara... Outra carta dele. A outra carta que pode vir é essa aqui, ó. A galera tá querendo acreditar muito que seja o Kagawa, tá? O Kagawa aí, né? Falso volante, MLG. Mate, segundo atacante. Falso atacante. Falso ponta esquerda. Falso ponta direita. Falso LMD e MLE, né? E o Kagawa. Tem essa versão aqui que eu também vi que foi nos Play of the Moon. lá da AF Champions League, né? Tem essa caixinha de lenda que ele veio de lenda do clube dele lá, né? O clube atual dele aqui, tá aqui, né? E tem essa aqui que é a nova do United. Que pode ser que seja ela que venha, né? E tem essa aqui que pega 94 também que ele já veio, tá? Já veio também, né? E tem essa aqui também, se eu não me engano, eu acho que era... Se eu não me engano, acho que foi o... Showtime, se eu não me engano. Showtime, né? E tem essa aqui dele que é a carta normal que pega 87 e custa 15 mil no mercado, tá? Então, cara, essas são as cartas que virão, tá, mano? A do Robson, cara, tem essa versão que eu mostrei, mas tem uma versão do mesmo lado da do... do Lampa que eu não mostrei, tá? Que eu não sei se ele joga de mais posições. Que é essa carta aqui, tá? O Robson também tá nessa box aqui, ó, tá vendo? Que é essa aqui, ó. E ela também só joga de MLG, praticamente é a mesma carta lá, tá? É a mesma carta que a gente mostrou, então. Beleza? Só pra ficar aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tá aí, cara. Essa é a box que virá no domingo, né? Na verdade, as box que virão no domingo, né, cara? Que são essas duas aí que eu já fiz aí vídeo aí pra vocês que vai estar no ar aí no canal do YouTube, tá? Que é a do Futebol Clube Bayern de Munique, né? Com showtime, com ímpeto. E a English League midfielder com ímpeto, com... com épico, com ímpeto, tá? Então, deixa nos comentários aí, rapaziada. Vai atrás de alguma carta dessa? O que achou dessas box? Konami tá exagerando, perdeu o limite? Deixa o seu like, comenta e avalia, deixa o seu like e é isso aí, rapaziada. Eu sou o Léo Joaim, o Choron que vos fala, aquele abraço. Fui! Então tá aí, rapaziada. Mãe...